Bom pessoal, vi esses remos na internet e fui desafiado a reproduzir eles Bom galera, estou aqui com o meu primo Marlo, Marlo Donadon E a gente viu uma arte na internet, né primo? E a gente vai tentar refazer isso aqui em casa Vamos ver se vai dar certo isso aí, né? Vai dar, tá bom Acompanha aí Depois vamos ver o resultado E aí a gente vai tirar tudo, né? E começar a fazer Falou Bom, a gente já terminou aqui, ó Tirou todas os pregos, né? As madeiras E agora a gente vai fazer um remo A gente vai pintar ele É, recortar E é a próxima etapa aí A gente vai fazer o desenho O Marlo está apontando o lápis aqui que deu problema É pessoal, será que a gente vai conseguir? Vai ficar igual da internet? Veja aí Cinco e meio Seria exatamente o meio da madeira Bora finalizar aqui Passar no verde Fazer um modelinho próprio Meu aqui, específico Sem ser cópia de nada Mas vamos tentar ver se a gente consegue Chegar perto da internet, né? Se você gostar aí já Comenta aí se você gostou desse meu aqui Ou aqueles primeiros da internet Só pra refazer aí Decorar a casa, né? É isso aí, galera Beijo aí Aproveitei e fiz outros modelos Eu já tinha esses peixinhos aqui Que eu tenho aqui no canal Que eu já fiz também Que faziam as artes Tchau Tchau